Laura Figueiredo revela sobre a gravidez, uma sortuda, porque nunca tive enjôos? Ponto e vírgula Laura Figueiredo está grávida pela segunda vez, fruto do relacionamento com Miquel Carreira. Ponto e vírgula Laura Figueiredo está grávida pela segunda vez, da relação com Miquel Carreira e apesar de já saberem o sexo do bebê, preferem não revelar até agora. Ponto e vírgula Sinto-me uma sortuda, porque nunca tive enjôos? A gravidez está a correr super bem. Não existem duas mulheres iguais nem duas gravidezes iguais, por isso estou a viver esta de maneira diferente. Física e emocionalmente, mas ambas para melhor, não me posso queixar. A idade já é outra e tenho mais noção das coisas. Mas também mais receios, afirmou à revista Caras. Ponto e vírgula Os dois acreditam que o bebê chegou na altura certa, precisamente quando a pequena Beatriz, de seis anos, pediu aos pais um irmão. Ponto e vírgula Ainda por cima a Carol estava grávida e a Beatriz começou a pedir um ano, foi quase uma conspiração. E está muito feliz a ver a barriga crescer, tem acompanhado tudo. Está a ser mesmo muito bom, afirmou. Ponto e vírgula O Lucas é um bebê lindo maravilhoso e, super fofo. Saber que os dois primos vão crescer juntos deixa-me muito feliz. É uma lufada de ar fresco. A Beatriz vai ser a protetora, confessou ainda a empresária. A Beatriz vai ser a protetora, confessou ainda a mulher.